Meu nome é Ana Cristina Martins dos Santos, sou orientada pelo professor Federico Bernardino Morante Tregoso e hoje eu vou falar sobre o descarte de painéis fotovoltaicos, regulamentação e aplicação. Em todo o mundo, combustíveis de origem fóssil ainda são a fonte predominante de geração de energia. Esses combustíveis são originados a partir da decomposição de um organismo morto. Como exemplo de combustíveis fósseis, podemos citar o petróleo e o carvão. Se espera que essa situação mude ao longo dos anos e que em 30 anos as energias renováveis sejam a maioria, sobretudo a energia solar. A energia solar possui números benefícios se comparada com outras fontes de energia produzidas à base de combustíveis fósseis. Dentre esses benefícios, podemos citar que não existe queima de combustível durante a geração de energia. Por isso, apresenta muito menos poluição de ar e menos emissão de gases de efeito estufa. A energia solar também é considerada uma das fontes que mais crescem em todo o mundo. Só no Brasil, de janeiro a novembro de 2022, houve um crescimento de 59,4%, alcançando a marca de 24 GW, equivalente a 10,8% de toda a energia produzida no país. Para se produzir energia solar, utilizamos painéis fotovoltaicos. A vida útil de um painel fotovoltaico gira em torno de 25 a 30 anos. Com o crescimento do uso desse tipo de energia, se espera que em 2050 tenha em torno de 60 a 78 milhões de toneladas de resíduos em circulação em todo o mundo. Esses são números extremamente alarmantes, que chamam a atenção para um problema que as autoridades precisam parar para pensar com mais cuidado e criar alternativas para se solucionar. O que se pode fazer com todo esse resíduo produzido? Apesar de não ter produção de resíduos durante a geração de energia, os painéis, quando precisam ser substituídos, geram resíduos que ainda não são totalmente gerenciados. Daí fica uma pergunta. Uma fonte renovável pode ser considerada uma tecnologia limpa e sustentável se ela gera toda essa quantidade de resíduos? Quando descartar, os painéis fotovoltaicos podem se enquadrar como resíduos de equipamentos eletroeletrônicos, com potencial para a liberação de substâncias tóxicas, constituindo assim um grave problema ambiental. As principais opções de gerenciamento para painéis fotovoltaicos que chegam ao fim da vida incluem a reutilização, a reciclagem e a recuperação dos recursos. A maior parte dos módulos utilizados são de primeira geração, produzidos com silício. Então se estima que grande parte dos resíduos sejam de módulos produzidos com essa tecnologia. Com o crescimento da utilização desse tipo de painéis, torna-se cada vez mais urgente a busca por alternativas de reciclagem ou de reuso deles. A mudança na forma de descarte dos painéis fotovoltaicos é crucial para que essa energia possa permanecer sendo vista como sustentável. A legislação brasileira ainda não permite que as alternativas sejam aproveitadas. Diversos países do mundo todo buscam por respostas e o Brasil não deve ficar atrás. Diversos países do mundo todo buscam por respostas e o Brasil não deve ficar atrás.